Se precisar de pilha, eu tenho pilha pra você. E aí, estivemos na JediCon, bem-vindo a mais um vídeo. O evento foi incrível, você vai dar uma olhada. Mas antes de tudo, estamos aqui com um dos queridos. Por favor, meu querido. Bem-vinda, como é que você vai? Tudo bem, tudo bem. Tá curtindo eventos? Demais, demais. Fala pra mim aí, o que vocês estavam sonhando? Esse é um evento já com o tempo, vocês estão pretendendo fazer isso? Então, a JediCon é um evento que a gente tenta fazer todos os anos, né? E é sempre uma luta, a JediCon é uma luta, porque ela é feita de fãs pra fãs. Então, todo o dinheiro que entra pra gente fazer a JediCon, ele instantaneamente vai pra fazer o que a gente está vendo aqui, né? Se sobrar dinheiro pra gente comer, uma coxinha no final do evento... É muito. É muito, entendeu? Tem que dividir em oito coxinhas e sobrar. Mas é muito gratificante fazer a JediCon e ver o sorriso da galera e é sempre bacana prestigiar a JediCon. Só porque é um dia só, é um raio, né? Obrigado, meu querido. Gente, nesse evento tem estandes maravilhosos, muita coisa de Star Wars, teve gente se divertindo muito, cosplay lindo, legal pra caramba, muita gente divertida. Entrevistamos o André Gordirro e o Fernando Caruso, que são duas pessoas incríveis que acabaram virando muito... Dá uma olhada aqui, como foi o evento. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O evento foi assim então gente Muito obrigado Esperamos você na próxima Dia da Icon Paraná Estamos no Luma Foi incrível Com certeza ano que vem Tem outro Estarei lá Espero vocês lá E vamos nessa